Música Programa Mais Saúde de hoje com o meu convidado favorito, Dr. Roque Marcos Savioli, médico cardiogeriatra do Instituto do Coração. E por que ele é o meu convidado favorito? Se você está ligando a televisão pela primeira vez e assistindo o programa Mais Saúde, Dr. Roque é o meu marido e sempre meu convidado, que eu gosto de todos os meses trazê-lo no Mais Saúde, devido ao conteúdo que não é pouco, principalmente na abordagem que eu quero dar esse ano, com foco na geriatria, que tem sido uma linha de trabalho muito grande sua, principalmente não só no Instituto do Coração, como no Hospital das Clínicas, e tanta novidade, não é, meu amor? Bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. E realmente a gente vai ficando mais idade, né? A população vai ficando mais velha, vai envelhecendo, e os problemas do envelhecimento acontecem. Porque, na verdade, envelhecer bem, o envelhecimento saudável é o que todo mundo quer, né? A gente quer viver mais, mas a gente não quer ter os problemas da velhice. As consequências, né? Então, eu acho que o grande objetivo nosso, tanto o seu na área de nutrição, quanto o meu na área de médica, clínica, médica, é encontrar soluções para você fazer uma programação de vida para que esse envelhecimento não seja tão triste e tão deletério para a gente, né? Exato. E justamente eu pedi para o Dr. Roque hoje abordar um tema que eu tenho encontrado com muita frequência no meu consultório, não apenas com pessoas que estão envelhecendo, inclusive com muitos jovens, que é a falta de memória. O que está acontecendo com a memória de todos, e principalmente com a memória dos que envelhecem? É natural você perder a memória com o envelhecimento? É, não é natural você perder a memória, né? Quer dizer, realmente é uma situação anormal. Mas é evidente que a principal causa de perda de memória, tanto faz em qualquer idade, sabe? Todo mundo fala, você está envelhecendo, você perde a memória, já começa a pensar em alguma doença. Não é. A causa mais importante é o estresse. Você vê a gente que vive numa situação estressante, às vezes você foca num determinado assunto, e as coisas que acontecem do seu lado você não percebe. Porque veja só, é a mesma história, por exemplo, daquele homem das cavernas que saía para caçar, não é? Às vezes ele ficava tão focado na caça, né? Ou ele caçava ou ele era caçado, não é? Que ele não via do lado as coisas. E acontece, você está tão preocupado com o seu filho que não chegou, que você não sabe se você colocou a chave aqui ou ali, que você esqueceu a sua carteira em outro lugar. Só que isso, numa pessoa acima de 60 anos, já traz preocupação. Porque todo mundo pensa nas doenças demenciais que acontecem nessa fase de faixa de idade. Então, a doença de Alzheimer, que todo mundo já cansado de ouvir falar, né? E se preocupar. Que não tem... A doença de Alzheimer não tem, assim, um lado genético tão importante, sabe? Assim, quando ela é muito precoce, porque tem uma forma precoce do Alzheimer, que dá ao redor da quinta década, quer dizer, 50 anos de idade. Essa sim, essa tem um componente hereditário importante. E se você tem algum parente que já teve essa doença jovem, e você tem esse gene, seguramente você vai desenvolver a doença. Que é um gene autossômico dominante e de grande penetrância. Então, é um gene que aparece mesmo. Agora, acima dos 60 anos, 65 anos, quando começa a aparecer a doença, e ela é mais frequente depois dos 80 anos, quanto mais velho vai ficando, mais vem a doença, aí não. Aí não tem um lado genético, é mais uma degeneração mesmo do sistema nervoso, da célula nervosa. Mas isso é uma situação que acontece, e a tendência é acontecer cada vez mais, porque a gente vai ficando cada vez mais velho, né? Então, existem formas de você prevenir. Eu acho que o mais importante, a gente sabe que a doença de Alzheimer não tem cura, você é uma situação difícil, é uma situação progressiva, é triste, né? É lamentavelmente triste. A gente vê as pessoas que convivem com os doentes, sofrem muito, né? Os cuidadores, então, sofrem terrivelmente. Mas a gente sabe que não tem como tratar, tem coisa que minimiza, mas não tem, realmente não tem cura. Então, a gente tem que fazer algumas situações para prevenir, sabe? Para você ter uma condição de essa doença não se desenvolver, não aparecer tão rapidamente. Uma das coisas que é extremamente importante é a alimentação. Você sabe disso, né? Que a alimentação anti-inflamatória, que evita o estresse oxidativo, ajuda muito, 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 na prevenção da doença. Hábitos de vida saudáveis, exercício físico é extremamente importante. Exercícios cerebrais também, para aumentar a plasticidade cerebral, né? Aumentar essa reserva do cérebro todo. E é interessante, por exemplo, as pessoas que têm mais atividade cerebral, eles desenvolvem a doença mais tardiamente do que aqueles que não desenvolvem. Então, é importante você fazer, sabe, música, que eu acho muito importante, né? Música treina muito o cérebro, atividade manual e atividade física, né? Isso, atividade física e tratar todos os problemas que levam a, por exemplo, hipertensão, tratar diabetes, tratar as epidemias, isso é importante. Mas, olha, na sua área, que é importante a nutrição, você já resolve muito esse problema, muito mesmo. Exato. E você tem no livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, todas as dicas, o caminho das pedras para você retirar da sua vida os alimentos pró-inflamatórios. Porque hoje em dia, tudo é inflamação, né? Tudo, tudo, quase todas as doenças têm essa relação. Inclusive a depressão, né? A depressão, que vem junto com Alzheimer também, né? A depressão vem junto, então a pessoa fica deprimida. Então, a depressão é uma doença inflamatória, a gente sabe disso. E a alimentação também interfere nisso. Claro que você tem que fazer um tratamento global, sempre. Assim como no idoso, você tem que imaginar o paciente de uma forma global. Quer dizer, ele tem, você tem que cuidar da alimentação, você tem que cuidar da parte medicamentosa, você tem que ter o auxílio psicotérpico de psicólogo junto, você tem que ter uma fisioterapia para ajudar. Quer dizer, todo um contexto. Você não pode ser uma coisa assim, tão focada, só num determinado ponto. Porque, na verdade, a gente trata do ser humano. O ser humano é uma coisa global. O ser humano é obra-prima de Deus. Então, a gente tem que tratar muito bem, né? E você estava falando de memória. O jovem perde a memória bastante. O jovem, por quê? Por causa do estresse. Por causa que fica focado só num determinado assunto. Além de um detalhe, né? A gente consolida a memória dormindo em determinadas fases do sono. Aí o pessoal vai, passa a noite na balada e não dorme e quer ter boa memória. Não vai, né? Então, como o Dr. Roque falou, é um contexto global. É, você tem que ver de uma forma geral mesmo. Agora, a idade vem, os problemas vêm. Então, a gente que vê pessoas de idade, né? Então, é muito gostoso quando eu pego, por exemplo, outro dia no hospital, uma senhora de 104 anos de idade. Então, você vai perguntar para ela como é que ela, o que ela fez. Eu sempre brinco, olha, o que a senhora fez para chegar nessa fase, nessa faixa etária tão bem assim? E sempre a mesma coisa. Olha, dieta saudável, você pode ver. Pessoa magra, dieta saudável, magrinha. Sabe, uma pessoa muito bem, de bem com a vida, sabe? Com família cuidando, quer dizer, do lado, quer dizer, não tem aquele isolamento social que leva à depressão. Então, você vê, são várias coisas. E uma coisa interessante, quase todas as pessoas de maior idade que eu vejo, elas têm um lado espiritual muito forte. Olha. É uma coisa, claro, isso não é, é um dado que eu observei em alguns pacientes, né? E foi tema do seu livro Envelhecer com Deus, né? Foi, Envelhecer com Deus, esse livro que foi pela edição Loyola, justamente ele vê esse lado, eu mostro esse lado. Alguns casos de algumas pessoas que envelheceram, envelheceram bem, porque envelheceram com Deus. Porque é verdade, você vai envelhecendo, você vai perdendo as coisas. Envelhecer é perder, é você administrar perda, né? Padre Léo falava que viver era administrar perdas. Eu mudei um pouquinho o que o padre falava e digo que envelhecer é administrar perdas. Você vai perdendo tudo, né? Você perde amigos, você perde sua autonomia, você perde a sua liberdade de... Você, às vezes, para você, tem muita gente que para ir ao banheiro precisa ter algo. Você sabe que tem uma estatística que mostra que pessoas acima de 70 anos de idade, diz que 20% delas precisam de cuidador. Você veja só a quantidade de gente que precisa de cuidador. 70 anos não é nada. Não é nada disso, não é nada especial, né? Então, precisam de cuidador, precisam... Quer dizer, a pessoa vai envelhecendo, vai perdendo, perde a autonomia. A parte financeira que perde, né? Quer dizer, aquela autonomia financeira que tinha, o cara que era o chefe da família, de repente tem que pedir dinheiro para o filho. Exato, e isso tem aquele abatimento, né? Que vem a depressão. A depressão do idoso, né? Exato. E essas perdas, perde o gosto, depois perde, vamos dizer, não consegue comer, perde dente, só perde, 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 perde. Gente, eu queria muito que o Dr. Rocha abordasse isso, porque eu brinco e eu digo assim, gente, este ano eu vou me tornar idosa. Eu fico assim pensando, gente, 60 anos hoje no Brasil é idoso. Você, então, com 65, agora você é idoso internacional. Agora eu sou idoso internacional, agora sim. Então, gente, está muito mais perto do que a gente pensa, não é verdade? Então, eu de repente me vejo assim, esse ano vou lá escrever, sou idosa. Você já para o carro no estacionamento de idoso. Daqui a pouco eu acho que vai ter estacionamento para um outro tipo de pessoa, porque vai ser todo mundo idoso. A população está envelhecendo de uma maneira, assim, muito grande. E muito rápida, né? E muito rápida. Mas eu queria fazer um convite para os nossos telespectadores aqui do Mais Saúde. Começa hoje à noite, sexta-feira, o acampamento sobre depressão que o Dr. Rocha está, assim, juntamente com o Diácono Nelsinho, eu também vou estar participando, o Padre Arlon, nós vamos estar juntos todos. Professor Felipe Aquino. Ah, sim, professor Felipe Aquino. Salete Ferreira. Passa a lete, exatamente. Então, nós estaremos todos juntos nesse final de semana. E amor, faça um convite para os nossos telespectadores do Mais Saúde. O que eles vão encontrar nesse acampamento? Olha, você que convive, que tem depressão, vai, ou você que convive com alguma pessoa que tenha depressão, ou conhece algum, sabe? É importante que você vá, ou assista, acompanhe pela TV, pela TV da Canção Nova, porque realmente vão ser momentos de muita bênção. Claro, a gente vai explicar, do ponto de vista médico, o que fazer com a depressão, o que é depressão, sabe? Mas, por outro lado, esse aspecto espiritual eu acho extremamente importante, sabe? As bênçãos que as pessoas recebem, e nós já tivemos experiência disso nos anos anteriores, onde a gente fazia cairós, durante os momentos de oração que acontecem. Teve uma situação, que você se recorda muito bem, de uma pessoa que estava assistindo à TV Canção Nova e realmente tinha comprado um revólver para se suicidar. Depois desse evento, essa pessoa nos procurou e contou essa história. Realmente ele estava com um revólver, ele ia se matar. Realmente foi muito bacana isso. Foi muito forte. Muito forte, o Nelsinho toda hora conta essa história. Mas sabe uma que eu acho extraordinária também? A moça que estava deprimida, levantou para beber água e estava com a rádio Canção Nova, passando quando você falava das cinco pedrinhas de Nossa Senhora. E ela se curou, ela veio dar testemunho, lembra? Foi uma coisa extraordinária, quer dizer, são momentos de muita bênção e quem puder venha. E Deus usa a gente, é impressionante. Com certeza. Claro, a gente está falando coisas médicas, claro que o lado espiritual é importante, a experiência nossa com esse lado é importante também, não é? A gente não é só do ponto de vista médico que se fala. E Deus usa a gente. E é bacana você, a resposta vem, as coisas acontecem. Então vale a pena você ir, vale a pena você acompanhar pela TV, ou também, se você não tiver esse tempo, logo em seguida vai ter esses DVDs à venda, na verdade. Todos disponíveis. Lembrando que todo o material que você compra aqui na Canção Nova, através do departamento da VI, no caso temos agora até o lançamento do DVD do programa Mais Saúde, onde tem também uma entrevista com o Dr. Roque, falando sobre depressão. Nada é por acaso, né? Essa primeira coletânea ser justamente falando das emoções, focando nutrição. Então, esse DVD que é novo, que você pode estar adquirindo pelo departamento da VI, você tem também os livros do Dr. Roque, tem esse que estamos falando a respeito, que é o Envelhecer com Deus, mas tem aquele espetacular, que é Milagres, que a medicina não contou com o prefácio do Padre Fábio de Mello, que está a barba. Eu tenho todos os nossos livros. E dessa maneira, o que você está fazendo? Você está ajudando a fechar a campanha do projeto da EMI Almas. Mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com esse programa tão interessante, com o meu entrevistado favorito, o Dr. Roque Savioli. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto